ok esse é o teste definitivo que está sem áudio de novo eu odeio quando isso acontece nossa tá bem alto eu tô deixe sem áudio a gente olha ops ops aqui eu não sei eu sou esse aqui é o que está bem ó não é muito bom eu acho que esse aqui é um coisa pega tá aí é muito alto meu fone o meu microfone pega aí mas dane-se eu vou só testar mesmo não não a opção Não! Caramba! Fica certo! Career rapidinho! Time attack, talvez! Time attack, talvez! Choose a track! Choose a track! Oceanville, que é facinho, só rapidinho! Vamos com o senhor Metal Sonic! Speed! Speed! Ok! Não me diz ainda da qualidade? Easy Ghost! Vamos ver! Easy Ghost! Olha o Ghost! Oi Ghost! Tudo bom? Eu esqueci disso! O que foi? Tá bom? Tá bom? Cadê o Ghost? Chega aqui Ghost! Chega aqui, Senhor Ghost! Chega aqui, Senhor Ghost! Você vai ver, Senhor Ghost! Olha! Ghost! Novo personal! Novo주! O meu Deus! Novo! 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 O Ghost aqui. Oi, Sonic. Tchau, Sonic. Ok, eu vou tentar jogar certo. Como aqui? Olha, aqui não tem esse bagulho. Eita, aqui atrás não. Ele tá do outro lado. Acho que tem um outro Ghost seguindo eu já. Opa, cacete. Eles são todos atrás de mim, o que é bom. Eu acho. Ok, vai. Ai, não bate. Ai, ai. Obrigada. Olha, ganhei um bagulhetes. Que bom. Que bom, que legal. Eu ganhei um bagulhetes. Vai, rapaz. Pega aquele Sonic. Vai, vai, vai. E esse o bom. Uns boosts. Boosts. Ai, esse ponto de lá. Sei lá como que funciona isso, mas tudo bem. Ah, cadê, 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 cadê. Wow, wow. Ah, double flip. Obrigado. 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 Quanto tempo tem que ficar aqui? Ah. Uh. Opa. Opa, chegou um rapazota aqui do meu lado. Não, um Sonic. Passa esse Sonic. Pega esse Sonic. Quanto tempo que eu fico aqui? Ai, não tem um boost. Isso é bom. Eu tô em speed. Eu devia ter ficado o boost. Porque eu preciso de bastante boosts. É aquele. É aquele Sonic. Opa. Opa. Olha, aquele Sonic ali tá... Chato meu. Opa. 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 É aquele. Opa. Ah. Não tem o Sonic. Tem um Metal Sonic e um Sonic na minha frente. Eu não entendi ainda como funciona essa bodega aqui, mas tudo bem. Não sei se isso aqui tá online direito, mas... e aí o 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